Nós estamos no centro da cidade, na praça aqui de Guarantã do Norte, na correria do dia a dia. Muitas pessoas pensam em sair um pouco, curtir a natureza, ir para a beira do rio. Você lembra que na semana passada nós trouxemos uma reportagem referente às situações e condições às margens do rio Braço Norte? Um verdadeiro lixão? Pois é, agora a história é outra. A nossa equipe teve acesso aos vídeos que mostram trabalhos de voluntários que estiveram lá, colocaram lixeiras improvisadas e fizeram uma limpeza. Agora ficou top, viu? Como você vai acompanhando aí o trabalho feito pelo pessoal que com muito amor, carinho, pela natureza e bom grado, tiraram o domingo para fazer então essa limpeza. Quem esteve lá já no final de semana pode perceber que o local está bem atrativo, principalmente para as famílias. Um local seguro, limpo e claro, curtindo a natureza. Que nós possamos pegar isso como exemplo. E fica a orientação, quando você for para a beira do rio, não deixe lixo, mas cuide a natureza, agradece. As imagens são de Renan Bottega, Jones Luz para o Jornalismo da Record.